Bom, vamos lá então, esse é um dos meus canais favoritos, fundo eleitoral, faz uns compilados ótimos sobre política, e 2022 é o ano desse canal, hein? Vamos lá! Resumão... Deixa eu aproveitar fazer a campanha aqui agora, né? Jair Messias Mas qual o grande sonho? Se a gente continuar razoavelmente bem, nós temos como em 2022 buscar fazer uma grande bancada de parlamentares e senadores, tá certo? E realmente, botar em prática o que nós devemos fazer para mudar o Brasil, alguns querem que eu mude o Brasil em um ou dois anos, como encobrem sentimentos nas redes sociais Você não vai fazer nada? Mais uma que acontece contigo? Prenderam não sei quem? Se você virar o jacaré, é problema de você, pô! Vocês sabem o que ele ia falar no lugar de jacaré, né? Ele se corrigiu ali, ó, rapidinho Ai, vou me acusar, vocês sabem o que ele ia falar, né? Ai, meu povo do céu Vocês sabem, né? Ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha Obrigado, meu presidente Você conquistou o povo aqui deste sertão Agora vem a transnordestina Que vai levar o progresso da nossa nação E é bandido, senhor Sérgio Olha ele aí Parece uma comédia Olha ele aí, ó O João Santana O Ciro Ele é o cara Que mais está ativo em rede social, velho O cara mais ativo das redes sociais Vocês podem criticar o Ciro por tudo Mas ele está Está ativo Está fazendo a campanha, né? João Santana Mas é aquilo O João Santana não tem muita experiência no digital, não No digital Então eu acho que Apesar do Ciro Ser hoje o candidato Que mais aposta no digital Eu acho que o João Santana Tinha que baixar um pouco Quem sou eu pra falar pro João Santana Baixar um pouco a bola Mas ele tinha que contratar Uma Um marketing digital melhor Porque dois deles Que já ocupam cargos importantes Olha essa música Olha essa música É música de encerramento de anime, cara É música de encerramento de anime E a Não, a base do Ciro é muito ativa nas redes sociais também A base do Ciro é muito ativa Muito forte, cara Jeová Eu acho que a base do Ciro é mais forte Que a base do Bolsonaro Assim, no sentido de De estar ali presente, tá ligado? É a militância mais aguerrida da internet Hoje é a do Do Ciro Gomes Mas assim Os caras precisam ter mais bom humor Os caras são muito pilhados, mano Tá ligado? Não, eles são barulhento Ponto pra eles São ativos Ponto pra eles Mas tem que dar, ó Uma relaxada, mano Os caras chegam atacando Não sei nem saber o que tá rolando Que nem aquela vez que eu fiz a piada aqui Que eu queria chamar o Ciro Gomes pra um debate Gente, pelo amor de Deus Que que eu, streamer De saltaré Vou chamar um praia cantar Pra debater Tipo, nitidamente era uma piada Sabe? Nitidamente Qualquer pessoa percebe o tom de ironia da coisa E aí os caras ficaram puto comigo O que é esse, cara? Que que o Ciro Gomes vai ganhar debate Gente, calma É brincadeira Cara, relaxa Relaxa, gente Entra na piada Brinca Ah, se eu fosse o Ciro ia Pra virar teu voto Ah, se eu fosse o Ciro ia lá Pra ver o que que os Ulisses Não Brinca, pô Sorria Pô Agora tudo tem que ser choque Mas enfim Não é problema meu, né? Tem a cara de pau De se lançar candidatos a presidente Parece uma farsa Porque um que dizia Ter acabado com a corrupção no país Tenta agora atrair corruptos Para formar uma equipe capaz De levar o Brasil do nada Pra lugar nenhum Isso tudo depois de ter participado De um governo bandido De ter enchido o bolso de dólar No exterior E de não saber nada Absolutamente nada Nem de economia Nem de saúde Nem de educação Enfim Nada da arte de governar Parece mesmo uma tragédia Porque aquele outro Que produziu um sonho De noite e de verão E ajudou a gerar estes monstros Se diz Cara, isso aqui é trilha De encerramento de anime, né? Eu já falei pra vocês E de novo Salvador da Pátria Que continua a fazer As velhas promessas Lembre que o Brasil mudou muito E Lula não renovou as ideias Será que ele se corrigiu? E não vai repetir aqueles erros terríveis Que você só descobriu depois O pior é que você nunca viu Ele pedir perdão pelos erros E tá vendo ele se juntar de novo Às mesmas pessoas Atualmente, Ciro tenta rivalizar com Lula Pra tirar Bolsonaro Segundo turno Várias candidaturas de terceira via Congelaram seu crescimento Das pesquisas Da seleção Contorar com o João Santana Com o Marqueteiro Cara, o negócio é o seguinte Pesquisa eleitoral Pessoal Sai uma pesquisa eleitoral Ah, mas tá muito longe De 2022 Então, cara A pesquisa eleitoral Ela serve Pra mostrar o calor do momento Pesquisa eleitoral Não é previsão do futuro Pesquisa eleitoral Não é cheque mate Pesquisa eleitoral Não é resultado eleitoral É pesquisa Então, ela reflete O momento Agora Há um padrão Que Na média Se mantém Então, ah A pesquisa errou Que Sei lá O governador do Rio Ia ser o fulano Foi o beltrano Errou Mas acertou em outros 20 estados Exemplo Não sei se é exatamente esse o número Mas Pesquisa eleitoral Ela não é um Não é uma lei Ah, o que saiu vai acontecer Mas assim Na média Ela acerta Ela tem um ótimo índice de acerto E pra quem acha que pesquisa eleitoral É uma coisa Que o cara só pega o telefone Liga pra fulano de tal Não Tem matemática Aí vocês conversam com matemática Ele explica melhor Coisa de estatística Que também não é a minha área Dito tudo isso O que as pesquisas eleitorais Vêm refletindo Desde maio A mesma coisa Lula Primeiro lugar Bolsonaro em segundo lugar Abismo Terceira Os chamados Terceira via Então até o momento Não há Uma única pesquisa Não há Um único sinal Que Vá haver uma terceira via Pode acontecer Pode Pode Tudo pode Pode cair um Um meteoro em Brasília Pode Tem um monte de coisa Que Que pode acontecer Né Mas enfim Pesquisa Pesquisa Também Por enquanto Não há nada que prova Agora você também Não pode ser inocente De achar Que os partidos Diretórios Os candidatos Não levam a sério As pesquisas Se você não leva Você pode ter certeza Que o teu candidato leva Se você não acredita Em pesquisa Você pode ter certeza Que o teu candidato Acredita Se você não confia Pode ter certeza Que os marqueteiros Todo mundo lá confia Então assim Tem que parar De ficar com o negócio De Ah Pesquisa Não mostra nada Pesquisa Não quer dizer nada Eu mesmo Quando Quando Mostrava aquelas pesquisas De Popularidade do Bolsonaro Que a turma duvidava Falei Mano Confia Que não pode Tá todo mundo Tão errado Né Ah Isso aí Isso aí Você não precisa nem de pesquisa Isso aí Não vai ser reeleito Governador Né Nem se fosse Candidato a governador Então vai tentar ali PSDB Mas também não vai dar certo Nosso Candidato A presidência A república Em 2022 É o governador João Dória Fizer 2% é muito Fizer 2% é muito Isso é uma verdade O que esses caras fizeram Com o vírus Esse bosta Desse governador de São Paulo Esse estrume do Rio de Janeiro Entre outros É exatamente isso É João Dória É João Dória É João Trabalhador É João Dória Pai da vacina É mole O cara se chama Ele pai da vacina É João Dória É João Trabalhador É João Dória É João Dória É João Vacinador João Dória É o pai da vacina Nossa Nunca vi esse símbolo Nossa Que música é essa João Vacinador Música Porra Que diabo Novo dingo Que? Cadê? Cadê? Não Eu quero esse dingo aí João Vacinador João Dória O pai da vacina Ah não O cara Não achei A vitória Da justiça social É João Dória Olha lá Esse aqui Ninguém vota nele aqui Esse aqui Tem zero votos Ninguém vota nele aqui Mas Sabes que Lula Porque em todo canto Todo mundo pede Por mãos Espera O sonho Amado O sonho Amado 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 Com esse cara Não tem nada A ver com isso Ah não tenho nada A ver com isso Aí é foda Eu acho que não vai rolar não Ai, ai, ai 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 Quero sorrir de novo já, quero ver nosso povo lá, sofrimento perde pressa. Cega lá, ó o Boquinha, ó o Boquinha. Ai, Boquinha. Mas o nome tem que ser o meu. Vamos conversar. Por que tem que ser o seu e não o meu? Ou então vamos pegar, já que não tem interferência política, técnica ou humana, pegar os que tem condições e fazer um sorteio. Fazer sorteio, boa mito. Por que tem que ser o dele e não possivelmente o meu? São apenas algumas ideias para o nosso projeto de país. Nós queremos construí-lo com vocês aqui presentes. Fraco. Com a sociedade. Boquinha vai fazer sétimo? Com o povo brasileiro. Nem vai sair. Isso aí nem vai sair. Isso aí ó, teve a empolgação, ah o Moro, né, o Boquinha teve empolgação na galera aí, mas pô, não vai sair não, mano. Tchê. Porque assim, para o Moro vai ser muito humilhante ele levar uma sabugada nas urnas, tá? Ele levar uma sabugada nas urnas e perceber que pô, bicho, eu não sou tudo isso não, eu não sou tão amado assim pelo povo não, né? Vai ser humilhante para ele. Então acho que ele nem vai sair. Temos que construir juntos um Brasil justo para todos. Esse não é um projeto pessoal, mas sim um projeto de país. Aham, claro. Eu nunca tive ambições políticas. Não. Sempre quis só ajudar. Aham. Mas se para tanto for necessário assumir a liderança desse projeto. Vai não. Meu nome... É Inés. Sempre estará à disposição. Simoliteb, tchai. É sacanagem. O Moçinho vai escutar aqui uma mãe, uma filha, uma brasileira falando. O Ministério da Saúde sob o seu comando nos deixou nesta guerra em campo aberto. Algo deu errado na sua estratégia, general. Quando as democracias se enfraquecem. Quem lembra da... Quem lembra da CPI da Covid? Vocês lembram? Da CPI da Covid? Porra, bicho. Rolou, né? Teve isso no Brasil? Não teve um negócio desse? CPI da Covid? Uma coisa assim? Não teve? Ô, eu tô louco. Teve CPI da Covid? Não lembro. Parece que teve um streamer aí que transmitia o CPI da Covid. Né? Não teve? Que tinha uns áudios. Eu não lembro, cara. Não lembro. Parece que teve. Parece que teve. Um tal de Luíde, uma coisa assim. É necessário liderança. Um grande movimento. Uma nova visão ponderada para chamar a razão. Você tá de sacanagem... Você tá de sacanagem que ela lançou também um... Porra, eu fui pego de surpresa aí, hein? Você tá de sacanagem que a Simone Tablet já lançou até um filminho. Coisas no seu devido lugar e permitir que o país consiga seguir adiante. Eu acredito. Ai! O sonho de um Brasil forte começa pela união. Ai! O papel de um presidente é o de promover a paz e a concórdia. É preciso apontar o rumo da esperança. Ela vai ser vice do Lula ainda. Eu sou Simone Tablet, mulher, mãe, professora, advogada. Sou uma política e quero ser a próxima presidente do Brasil. Boa! Ah, então tá aí, cara. Porra! E aí? Não sei quem que eu vou votar. Vou botar o chat na tela aqui. Vocês sabem quem vocês vão votar, tá? Eu acho que vocês... Eu acho que vai dar... Todo mundo vai votar no... Na Simone Tablet. Vou botar na tela que vocês só colocam o número de quem vocês vão votar aí pra nós ver. Olha lá, por favor, só pra nós ver aqui. Só pra nós ver. Sem... Sem partidarismo, pelo amor de Deus. Sem partidarismo. Sem partidarismo, tá? Isenção. Caso fosse votar, em quem você votaria? Não sei. Caso? Não sei. Ah, 13... Lula. Lula, Lula, 13, 13... Ih, rapaz, tá apertado. Ih, tá apertado. Acho que o Lula vai perder, hein? Acho que vai dar Simone Tablet e Dória no segundo turno. Ih, rapaz. Ai, ai, ai. É, tá aí, ó. Pesquisa... Luiz Diverso, tá... O quê? Lula? Não. Não, pô. Que isso? Bom, tá aí, então. Se preparem. Começou 2012. 2012, não. 2022. 2022. E aí, Obrigado.